olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então aqui tá aqui nesse espaço vou fazer mais dois pontos altos tá e aqui no ponto alto eu vou fazer um ponto alto agora vou passar para o próximo motivo então aqui eu vou dar uma lançada ouvir aqui nesse ponto alto tá faço um ponto alto e aqui eu vou continuar fazendo um ponto alto para cada ponto tá até eu chegar aqui então eu fiz até o espaço tá então cheguei aqui no ponto ver tá então aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto aqui dentro do ponto ver vou fazer um dois e três pontos altos agora eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto ok então nessa parte aqui ó tá é só vocês fazerem igual chegando aqui vocês vão fazer exatamente que eu acabei de fazer aqui tá bom então quando você chegar aqui tá aqui eu fiz um ponto para cada ponto tá quando você chegar chegar aqui no ponto ver olha só bem aqui tá bom aqui eu vou fazer apenas um ponto alto ok e aqui eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto então aqui eu já estou dando a volta né tá bom o restante é igual do jeito que eu eu fiz aqui eu vou fazer aqui na parte de baixo também tá e vou terminar aqui ó então aqui é o seguinte do mesmo jeito que você começa você termina tá bom e olha só vai ficar assim tá então agora vocês vão fazer outra peça tá exatamente igual ok e a gente vai emendar assim ó por exemplo essa metade aqui desse lado tá bom e essa outra metade aqui para esse lado tá só que a gente vai emendar no avesso então vou virar aqui no avesso e essa peça também no avesso aí depois eu mostro pra vocês o porquê que eu vou emendar desta forma então aqui eu amarrei o meu fio tá e vou fazer três correntinhas ok então lembrando que esta peça tem que estar assim no avesso é só olhar aqui a cordinha tá ou a primeira carreira do motivo tá então agora nessa outra parte aqui eu vou mostrar pra vocês tá então aqui vou pegar o motivo deixando direito com direito tá então aqui onde tem o ponto v tem um ponto alto aqui no seguinte eu vou fazer um ponto baixíssimo tá uma correntinha vou dar uma laçada ouvir aqui nesse espaço fazer um ponto alto então aqui na frente vai ficar um ponto alto uma correntinha aqui atrás já emendei aqui eu venho no ponto seguinte eu faço um ponto baixíssimo e uma correntinha aqui na frente um ponto alto aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui tal um ponto alto um ponto alto para cada ponto então aqui no espaço é dois pontos aqui no ponto alto um ponto alto aqui no espaço dois pontos e assim eu voltar então aqui ó continuando uma correntinha aqui atrás aqui já está ocupado eu venho aqui no seguinte passo um ponto baixíssimo uma correntinha aqui vou fazer um ponto alto em cima do ponto alto uma correntinha aqui aqui atrás um ponto baixíssimo e uma correntinha ok então atrás é um ponto baixíssimo uma correntinha aqui na frente é um ponto alto e uma correntinha ok então é dessa forma que vou seguir emendando até terminar esse pedaço aqui quando chegar aqui ó bem aqui ó tá eu venho mostrar pra vocês como fazer essa parte aqui tá bom então aqui eu segui fazendo normalmente até esse último espaço tá então aqui eu fiz mais um ponto alto faço uma correntinha então aqui ó no ponto seguinte um ponto baixo baixíssimo uma correntinha tá vou fazer aqui no ponto alto desse ponto b olha só aqui eu faço um ponto alto uma correntinha aqui atrás tá no ponto seguinte um ponto baixíssimo agora eu faço uma correntinha então olha só vou mostrar aqui pra vocês certinho tá tem que tomar cuidado com esse motivo porque como ele tá solto só tá preso aqui ele pode virar tá então você tem que tomar cuidado deixar ele sempre assim no avesso tá então aqui olha só bem na emenda tá tá daqui dos motivos eu vou fazer um ponto alto aqui ok aí eu faço uma correntinha vir aqui na parte de trás tá então aqui é o seguinte aqui eu já fiz está ocupado então aqui não conta aqui eu tenho três pontos então eu vou pular um ponto vou vir aqui no seguinte vou vir aqui no seguinte e faço um ponto baixíssimo uma correntinha eu venho aqui no motivo que eu estou terminando na frente aqui no ponto alto do ponto ver ok eu faço um ponto alto eu vou abrir aqui pra vocês verem certinho olha só tá bom tá bom tá bom e aqui eu continuo normalmente uma correntinha aqui atrás no ponto seguinte um ponto baixíssimo uma correntinha aqui na frente no espaço um ponto alto e um ponto baixíssimo tá bom aqui no ponto baixíssimo e aqui no ponto baixíssimo e uma correntinha aqui um ponto baixíssimo e uma correntinha tá quando eu chegar nessa parte aqui tá ok eu venho mostrar novamente pra vocês então aqui eu parei bem aqui ó eu parei bem aqui ó eu fiz os dois pontos nesse espaço e aqui tem o ponto ver ok então aqui eu vou fazer bem devagar para vocês conseguirem pegar certinho tá então aqui eu fiz uma correntinha ouvir aqui no ponto alto do ponto ver um ponto alto uma correntinha aqui atrás no ponto seguinte um ponto baixíssimo uma correntinha aqui dentro do ponto ver eu preciso fazer três pontos altos aqui tá igualzinho aqui ó tem o ponto ver tá preciso de três pontos então aqui vou dar uma laçada vou vir aqui dentro do ponto ver vou fazer um ponto alto ok aqui já fiz um então aqui vou fazer mais um mais um ponto alto nesse mesmo lugar tá passa uma correntinha aqui atrás tá eu vou mostrar assim é mais fácil ó esse ponto alto aqui tá que eu aprendi é desse motivo do lado direito e esse ponto alto aqui é do lado esquerdo tá do motivo do lado esquerdo tem esse espaço então é nesse espaço aqui que eu vou aprender tá então eu prendo com um ponto baixíssimo aqui ó um ponto baixíssimo faço uma correntinha volta aqui no ponto ver vou fazer mais um ponto alto aqui ok então aqui já fiquei com um dois e três pontos ok toma lançada vou vir aqui no ponto seguinte faço mais um ponto alto agora vou seguir fazendo normalmente uma correntinha aqui atrás nesse primeiro ponto alto um ponto baixíssimo uma correntinha agora eu venho aqui no espaço e continuo um ponto alto uma correntinha no ponto seguinte um ponto baixíssimo uma correntinha aqui novamente no espaço um ponto alto uma correntinha e assim eu vou ok e aqui olha só vai ficando assim ó tá ó essa parte aqui tá bom eu vou mostrar mais de pertinho pra vocês a parte que seria né o avesso tá então olha só o ponto ele fica meio que em relevo ó ok e ele fica parecendo esses nozinho aqui ó tá bom e a peça no direito o ponto já fica mais assentado olha só ele fica mais certinho aqui tá bom então é por isso mesmo que eu fiz a peça né no avesso nessa última carreira na emenda ok então se vocês continuarem continuarem né é a fazer aqui a peça então aqui nessa parte vai ser a metade tá lá em cima termina com assim dessa forma tá bom e assim sucessivamente ok e aqui pra fazer o acabamento é como na blusa original é apenas uma carreira de ponto alto então aqui você só preencher com ponto alto tá aí vocês fazem de uma forma que não fique nem muito nem pouco ok é muito fácil não tem segredo nenhum então por isso mesmo que eu nem vou fazer aqui porque aqui é só ponto alto né tá bom ea peça ficou assim ó ok eu vou passar a medida aqui pra vocês como eu falei no começo do vídeo é eu usei não é uma lãzinha acrílica com agulha de 4 milímetros que o número 7 tá e aqui vou medir pra vocês ok então esse losango ele tem aqui ó bem aqui tá até aqui ok então aqui tem 19 centímetros tá 19 centímetros então dessa ponta tá bem aqui ó no na linha marrom até aqui nessa outra ponta ele tem 17 centímetros ok mais ou menos ok então é isso gente se vocês gostaram deixe uma joinha e se tiver alguma dúvida é só comentar em baixo que estarei respondendo e até a próxima obrigada beijos fica com deus tchau